Música 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 Mega Itamaraty Qualidade Qualidade Música 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 Essa música aqui é pra você chamar uma gata Que chama ela na catraca É o Melody Mael, é música nova É pra você dançar Este é mais um sucesso que toca na Mega Itamaraty No comando da sequência O DJ Mr. Woods Mr. Woods É o Melody Mael O DJ Mr. Woods Mas as I'm staying together You're my chosen one You'll always be I'm going to set you Come on I'm here to survive I don't know you are right To be my everything Can't you see E é mais um sucesso que é doga Mega e valente Vamos, vamos, vamos Mael, Mael Mael, exclusiva Vamos, vamos, vamos Este é mais um sucesso que toca na Mega Itamaraty No comando da sequência, o DJ Mr. Woods Mr. Woods No comando da sequência, o DJ, 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 o DJ Mas as I'm staying together You're my chosen one You'll always be Alô, pico, meu amor, pico Vamos, 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 vamos I don't know you are right You're my everything Can't you see E é mais um sucesso que toca na Mega Itamaraty Galera, riscos! Pega o fone ouve, mais uma falta, bota a Mister, mais uma Bota a Mister, mais uma Bota a Mister, mais um sucesso exclusivo Exclusivo Da Mega Sequência da Itamaraty E o melhor da Gata Cristiane Que é uma punta da vida pra você dançar Vambora, vambora dançar pra mim, mais uma Para nos tempos escudos a gente segundo, porra a Mister Hata de �vi! celestial Que é o que eu quero? Eu quero o que é todo mundo dançando O Milan da Gata Cristiane! Mi Gama, mi Gama, mi Gama Beach Me ازle chosen a gente segundo, porra a Mister Oh, I could believe Oh, I could believe You wanna leave me Leaving me to be Oh, my darling Oh, my darling How can you so you see? How can I so you know too? Oh, I show you, show you You can, I see, this How can I love you? 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 Oh, my darling Oh, my darling I really want you to care What will I do without you? I'll show you, show you How can I love you? How can I love you? Baby, baby, I want you so Baby, baby, oh, please don't know I want you to stay Baby, baby, I know you so But baby, baby, oh, please don't know I want you to stay Itawaraty! O que é nadacrew? Mas você tem que entender o que você quer que fazer? Não, não." Barriga, agora você precisa saber comoilla. Kurta parte Θ doing? A favor de poder! Tchau! E a toma o chão, né? O quê? Baby, baby, I love you so Baby, baby, oh, please don't go I want you to stay durably, velho Baby, baby, I love you so Baby, baby, oh, please don't go Bora! I want you to stay E é, que é, é Mega Itamaraty Mega Itamaraty, Itamaraty, Itamaraty Aqui, aqui, a qualidade fala mais alto A qualidade fala mais alto Mais alto, mais alto É, 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 é qualidade pura de verdade Pura de verdade